No hospital falei com o médico, o médico disse para a diretora A diretora disse, realmente pastor, aconteceu isso aqui Venha cá, eu vou lhe mostrar a sala Venha aqui nessa sala A mulher, quando ela ganhou o neném Que as parteiras tirou, as médicas tirou a criança A criancinha nasceu com a mão colada Grudada a mão Mas eu disse à mãe Essa criancinha aqui Mas eu disse à mãe que não se preocupasse O coração da criança, a batida estava tudo normal A criança estava muito bem Eu disse à mãe que não se preocupasse Que a criança estava bem Mas quando fizemos a cirurgia Para abrir a mãozinha dela Estava escrito em letra de carne Jesus está voltando E a criança morreu Ela veio ao mundo somente dizer Jesus está voltando E eu disse à mãe Ela disse, a mãe não chorou O pai chorou muito Mas a mãe não A mãe disse que teve um sonho E um homem de branco disse a ela Através do teu ventre eu trarei uma mensagem para o Brasil E ela sabia que a criança dela ia vir ao mundo Somente dizer Jesus está voltando Olhe para o seu irmão e diga para ele E se ele voltar hoje Você está preparado para subir? Pergunta a ele Você fez o que para merecer o céu? É tempo de consertar nossa vida diante do Senhor É tempo de entrar na presença de Deus É tempo de ser crente Fiel ao Senhor Homens atrás do seu dinheiro É tempo de você procurar uma coisa séria Procurar um evangelho verdadeiro Evangelho não é veste não Não é saião Não é cabelão Evangelho é caráter Vida Vida no altar Vida é caráter Moral com a sociedade E moral com Deus Crédito com o céu É tempo de consertar nossa vida É tempo de consertar nosso altar Porque Jesus Cristo está voltando Ele vai vir buscar a sua igreja Esses dias eu fui pregar longe Aqui Estava aqui o pastor Disse o pregador furou o pastor Venha Como é que o senhor faz? Eu digo ao pastor Eu tiro uma oferta para me ajudar Ele disse Pode vir aqui Eu fui e preguei 27 almas Aceitou Jesus O pastor tirou uma oferta missionária Para mim Chegou com um saco de moeda E me deu Quando eu parei No posto de gasolina Para abastecer Fui juntando aquelas moedas O rapaz brincou comigo E disse Ô amigo Estava pedindo irmola Foi? Eu fiquei triste Irmão Mas Jesus Cristo Disse para mim Na hora Meu coração abateu Fiquei triste Digo pregador do evangelho Ganhando alma Eu peço O camarada Estava perguntando Se eu estava pedindo esmola Eu fiquei tão triste Mas o senhor disse Meu filho Permaneça fiel Porque sua casa Está preparada É tempo de ser fiel Irmão Ainda que você Passa humilhação Aqui nessa terra Seja fiel ao seu Deus Porque ele Vem buscar a sua igreja